E aí galera, tudo beleza? Mais um vídeo! Pois é galera, o Geraldão ganhou GOAT de 2015, na madrugada de ontem pra hoje, foi anunciado. Cara, muito foda. O cara que tava apresentando quando foi entregar o prêmio, nem expresso emoção. Já sabia que o Geraldão ia ganhar essa porra, cara. Mais do que merecida, a CD Projekt Red, empresa seríssima, se importa com seus consumidores, mais do que merecida. Então galera, vamos aqui pra nossa jornada. Eu tava começando a explorar o mapa aqui em Valley, né? A gente faz as missões finais, pra ganhar mais XP. Vocês podem ver vários ícones aqui, acinzentados. Eu recomendo que vocês começam... Que merda! Eu recomendo que vocês começam, por aqui por baixo, e descendo. Aqui tem vários, ó. Faz essa parábola aí, ó. Beleza? Os irmãos são mais fracos. Aí eu tô no nível 31, e eu acabei me descuidando. Não preste atenção nas porra dos contratos, olha. Perdi várias coisas aí dos contratos. Deixa eu ver aqui uma que tá com o level mais baixo pra me fazer. Essa é de nível 24. Batendo portas. Fale com o Coach Desert. Então galera, esse contrato aqui que eu vou fazer. Você pega nesse quadro de aviso aqui, ó. Em 9 grade, ó. E tem esses carinha aí, ó. Você pega aqui. Fale com o Coach Desert. Então vamos falar com o cara lá. Tá aqui no Rei Pescador. Só se for você, Escória. É esse cara aqui. Lobo. Essa é boa. Conheci um bruxo dessa escola. Barnabas. Não, ah... Mas o nome dele começava com B. É, não importa. Vamos falar do problema. Há pouco tempo adquiri uma propriedade a leste de 9 grade. Comprei barato, entende? Com preço que considero razoável. Agora eu soube que a construção parece ser assombrada. Isso explica a urgência. Eu não acredito em fantasmas. É simples assim. Mas meus homens dizem que a casa treme à noite. As paredes desmoronam. Ora, até o chão se mexe. Como pertenceu ao mago à possibilidade de necromancia? Vamos falar da nossa recompensa, cara. Nada de graça. Vamos falar sobre a minha recompensa primeiro. Como? Pedindo pagamento já? Mas você não terminou o contrato? Tenho que garantir que vale meu tempo gasto. Mas olha só isso. Chega em 9 grade e em minutos já perdeu a cabeça. Muito bem. Quanto acredita que isto iria me custar? Hum, não. Temos que isso seja demais. Mas estamos perto de um preço que considero razoável. Lá de ser fresco, cara. Você tá pagando um bruxo profissional. Sim, concordo. Vai até amassar uma assombrada. Vamos ver onde é. Hum. Cabana isolada. Ainda bem que eu vim pra cá pra pegar os pontos de poder. Ô, locais de poder. Acabei passando pra essa casa. Meu. Onde é que essa porcaria foi sair, cara? Que ódio, bicho. Meu, tu quer subir o morro, caramba. Residência Mandevai. O morro de vi, sei lá, como se chama. Então, essa é uma casa assombrada. Se não me engano, nessa casa tem muito item pra pegar, cara. Manuscrito, é... Diagramas. Então, fique atento pra coletar tudo que tiver. A casa inteira não afirmou, mas o espectro já teria me atacado. Merda, com as duas falas. Diagramas, manópolis. Tem coisa boa aqui. Negócio. Caramba, porra. A cara piscando ali. Que porra é essa, velho? Ah, a cor da árvore ali. Um bug. Vestigmas, nossa, brava, os nossos sentidos de bruxo. São espalhado. Provavelmente pra afastar espíritos. Superdição tola. Essa aqui é a... Merda, cara. A gente tá todo... Caralho, essa porra não acaba nunca não. Esse bichar tá me irritando. Alguma cor pra derrubar aqui. Vem arbaçando por essa rachadura. Tem alguma coisa ali. Ninguém vem pra cá faz tempo. Não é a raiz de nenhuma planta comum. Deve ser mágica. Parece um diário. Leia o diário da casa em ruínas. Eu não vou ler, né? Vocês leiam aí se tiver. Não é, cara? Sacanagem. É o livro verde. Um elemental da terra. Muito poderoso também. Preciso ir mais fundo. Preciso dar um jeito de abrir uma passagem. Alguma coisa por aqui. Negócio vermelho. Alguma coisa fez barulho. Desative a barreira mágica. Desative a barreira mágica. Não é, cara. Não é, cara. Não é, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.